Uma outra situação também de incêndio, um outro incêndio ontem aqui na cidade, também pode ter sido provocado. A dona da casa disse para a nossa equipe ter sido ameaçada pelo ex-companheiro. Eu vou conversar sobre este caso aqui com a Daiane Santos, que volta no nosso BG com detalhes. São duas situações e as duas a suspeita da polícia de que tenha sido provocado, Daiane. É isso mesmo, Valdinei. Nessa segunda ocasião, por exemplo, esse segundo fato foi no São Cristóvão. E as informações repassadas pela equipe policial, pela equipe do Corpo de Bombeiros e a própria mulher que foi vítima deste incêndio, são de que o ex de 34 anos, principal suspeito, ele teria ameaçado, Valdinei, por diversas vezes essa mulher. Por ligações, mandando mensagens e ele é o principal suspeito de ter provocado esse incêndio. De que maneira que os bombeiros chegaram até a casa? Os vizinhos viram as chamas, a fumaça, acionaram a equipe, eles foram até o local, lá eles viram que as chamas, elas começaram pelo quarto da pequena residência que fica aos fundos de outra casa. A proprietária dos imóveis, ela chamou então, essa mulher que era locatária, que morava neste imóvel, ela estava a trabalho, Valdinei, estava trabalhando na madrugada de ontem, e aí quando ela chegou, viu a casa ali consumida pelas chamas. E aí para a própria equipe do Corpo de Bombeiros, para os vizinhos que estavam no local, essa mulher disse, olha, recebi muitas ameaças, mensagens do meu ex, que conformado com o fim da relação, me ameaçava a todo momento. E foi ele. E os vizinhos também relataram para a polícia que viram o homem entrando pelos fundos da casa. Então a polícia começou a procurar este homem de 34 anos, localizou ele, encaminhou ele para a delegacia, lá ele prestou os esclarecimentos e negou que teria feito então este crime, que teria invadido o imóvel e tacado fogo lá no imóvel. Para os policiais, essa mulher confirmou a versão. E aí essa cena toda trágica, triste, né Valdinei? Na madrugada aí de ontem, na região ali do São Cristóvão. Que baita covardia, hein Daiane? Que baita covardia. O que ele estava fazendo na casa então? Estava lá para tomar chimarrão? Foi lá para bater um papo com a ex-companheira? Se ele foi pego, escondido no imóvel, no terreno? Que caso mais absurdo, viu? De novo, né? Mais uma família perdendo tudo para um incêndio, nesse caso provocado. Maldoso mesmo. Obrigado, Daiane. Que pague, né, pelo que cometeu. Meio dia agora, 16 minutos.